Pois é, aqui na avenida Nunes Alva Barreto, em Mundo Novo, desabou um barranco aqui, prejudicando o proprietário da casa. Estamos aqui fazendo a limpeza. Estamos junto com o neguinho, pedinho de nego do Cobé aqui, ajudando. Fazemos tipo um mutirão aqui, para limpar essa terra aqui, desse barranco que desabou. Projudicando também o estabelecimento de pedinho do nego do Cobé. E aí o sistema está bruto, viu? Estamos aí ajudando o morador perrecho em um combate sobre a chuva. Aqui em Mundo Novo já choveu 400 milímetros. Estamos aqui fazendo a limpeza aqui.